E a Mega Leite 2023 está a todo vapor em Belo Horizonte. O evento apresenta o melhor da genética da pecuária nacional e, claro, aproxima o setor produtivo leiteiro do público urbano. A gente vai então agora para Belo Horizonte, onde está o repórter João Nogueira, que traz mais informações para a gente. Vamos conferir o que ele tem a dizer. A Mega Leite é a casa das competições leiteiras, mas também de importantes discussões para o setor produtivo. Entre essas discussões tem o movimento Beba Mais Leite. Eu estou aqui com a idealizadora do movimento, Ana Paula Minnegati. Qual é esse movimento? Explica um pouquinho para a gente, Ana Paula. O Beba Mais Leite é um movimento de incentivo ao consumo de lácteos. Ele foi fundado há oito anos por mim e pela minha sócia, Flávia Fontes, porque a gente percebeu o quanto há de desinformação e informação equivocada acerca dos lácteos. Muito provavelmente quem está nos ouvindo já deve ter visto alguma vez em redes sociais ou na internet alguma bobagem que a gente vê falando sobre o leite. Então a gente resolveu criar o Beba Mais Leite. O nosso slogan é nutrição é uma ciência, não um ponto de vista. Então eu convido aí vocês que tenham alguma dúvida sobre leite ou que ouviu alguma bobagem de algum médico, algum nutricionista, não está sabendo direito como responder e não sabe se aquilo é um mito, se aquilo é uma verdade, conhecer nosso site que é bebamaisleite.com.br, nossas redes sociais, mesmo nome Beba Mais Leite, porque o que a gente faz, sabe, João? A gente faz a agenda positiva do leite 365 dias por ano. E eu gostaria de saber o que vocês estão trazendo aqui de especial para a Mega Leite 2023. Ah, legal. O Beba Mais Leite é apoiador master da Mega Leite e a gente está aqui, o Grupo Integral, que é a empresa do qual o Beba Mais Leite faz parte, a gente tem outros negócios, né, dentre eles a certificação de alimentos. Então a gente está trazendo uma mudança de marca da Integral Certificações, que agora se chama Fair Food. Nós estamos juntando nessa marca Fair Food tudo que o consumidor demanda em relação ao seu alimento, que é origem, que é saudabilidade, que é a parte sensorial, que é a criação, né, a produção com bem-estar. A gente traz o bem-estar único não só dos animais, mas também o bem-estar do ser humano e o alimento produzido de forma sustentável, né? O consumidor está de olho, a nossa cadeia está se movimentando e a gente sabe que a certificação é uma forma transparente de entregar isso tudo para o consumidor mais exigente. Perfeito, Ana Paula. Muito obrigado pelas informações. Canal Terra Viva na Mega Leite 2023.